Eu vou convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 2. Aleluia, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diz um amém aí se você quer ouvir Deus falar com você. Glória a Deus. Vamos ler, versículo 15, Gênesis 2. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou a mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Fecha os seus olhos. Deus maravilhoso. Muito obrigado, Pai, pela Tua presença neste lugar. Pelo Teu Espírito Santo, Pai. A Deus nós clamamos a Ti. Que possa fluir mais e mais, Senhor, o Teu Espírito Santo em todos nós aqui. Em toda a Tua igreja, Senhor. Faz o Teu mover conforme a Tua vontade, Pai. Venha falar conosco, Senhor. Venha falar, Senhor, aos nossos corações. Aquilo que está no Teu coração. Aquilo que está no Teu trono, Pai. Ó Deus, nós já repreendemos, Senhor. Toda distração. Repreendemos toda seta maligna, Pai. Querendo impedir a Tua igreja de ouvir a Tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te pedimos. Venha falar conosco, Senhor. Ó Deus, usa a minha vida pela Tua graça e misericórdia. Que eu possa trazer conforme a Tua vontade, Senhor. Aquilo que a Tua igreja precisa ouvir aqui esta noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Eu Te peço, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas. Ao Nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Nome do Senhor. Esse texto que nós lemos. Que fala a respeito da queda do homem. Fala a respeito dessa grande mudança que aconteceu. Na criação de Deus. E que. Diante disso, então. Decorreu tudo que nós sabemos na história da humanidade. Na história do mundo. Até a vinda do Nosso Senhor Jesus. O Mestre. Filho de Deus. Que veio pra trazer as coisas de volta. Como eram na criação. E a primeira coisa que. Nos chama a atenção nesse texto. Era que tudo começa. Com uma grande inocência. Com uma grande inocência. No homem. Uma inocência na mulher. Diz a palavra no final do capítulo 2. Versículo 25. Que eles estavam nus. E eles não sentiam vergonha diante disso. Algo que. Pra nós é inimaginável. Mas era a realidade daquele tempo. Porque quando Deus criou o homem. Deus criou o homem. Pra ele viver apenas. Conhecendo o bem. Deus não queria. Não era a vontade de Deus. Não era o plano de Deus. Que o homem viesse a conhecer o mal. Isso nos mostra que. O mal. Ele já existia. O mal já existia. O diabo já existia. Já havia acontecido a queda. De Lúcifer. Se tornando Satanás. O inimigo. Pra vir aqui a terra. Habitar na terra. No momento. Quando Deus criou. Toda. A criação da terra. A vegetação. Os animais. E o homem. Porém. Deus ele. Criou o homem. Com esse livre arbítrio. E pra evidenciar. O livre arbítrio. Que o homem tinha. E a mulher. Deus precisou. Ele então. Colocou essa árvore. Que nos mostra. Que realmente existia. O bem e o mal. E essa árvore. Era justamente. A árvore do conhecimento. Do bem. E do mal. E Deus ele declarou. Ele deixou o homem livre. Pra comer. De qualquer árvore. Daquele jardim. Não sei o tamanho. Do jardim do Éden. Nós não temos conhecimento. Exato. Da quantidade. De plantas. De árvores. Que existiam ali. Mas diante. De todas. Aquelas árvores. Deus. Deu livre. Arbítrio. Deu total liberdade. Para o homem. Comer de qualquer um. Daqueles frutos. E apenas. Determinou. Que o homem. Não comesse. De um fruto. De uma. Árvore. Apenas. E é com isso. Que Deus. Nos prova. Nos mostra. Que todos nós. Até hoje. Nós temos o livre-arbítrio. Se Deus tivesse colocado o homem. Diante de uma situação. Onde o homem. Apesar de qualquer escolha. Tudo fosse o bem. Tudo seria conforme a vontade de Deus. Então Deus estaria manipulando o homem. Mas Deus ele deixou totalmente livre o homem. Para escolher. Por isso que o homem tinha todas aquelas escolhas. E apenas uma. Apenas uma árvore. No meio de tantas árvores. Deus falou. Não comam. Deste fruto. Não comam dessa árvore. Até a árvore da vida. Que nós sabemos que haverá. Estará lá. Na Nova Jerusalém. Estará lá no céu. Quando nós estivemos com o Senhor Jesus Cristo. Até essa árvore da vida. Já estava no Jardim do Éden. E Adão e Eva. Tinham a opção. De escolher por essa árvore. Que daria a eles. A capacidade de viver. Eternamente. E não morrer mais. Como o próprio Deus fala. Ele precisou depois. Colocar anjos. E uma espada. De fogo. Para proteger. O homem de ter acesso àquela árvore. Porque se o homem comesse daquela árvore. Em condição que ele estava. Depois de comer. Da árvore do bem e do mal. O homem. Teria essa condição. De viver eternamente. Porém. Fora da vontade de Deus. Então o homem tinha. Todas aquelas escolhas. Maravilhosas. Quem gosta de comer fruta aqui? É bom demais. Não é verdade? Olha. Sua glória a Deus. Diante de todas as frutas. Que nós conhecemos. De tantas opções. Saborosas. Maravilhosas. Deus deu esse livre arbítrio. E evidenciou isso dessa maneira. E com isso. Deus nos mostra o que? Sempre. Vai haver algo na minha vida. Na tua vida. Diante. Das nossas escolhas. Sempre vai ter uma escolha. Para mim e para você. Pelo menos uma. Muitas vezes tem muito mais de uma. Onde com essa escolha. Nós vamos desagradar a Deus. Como foi lá no Jardim do Éden. Adão tinha um monte de escolha. Para fazer. E agradar a Deus. De qualquer uma das árvores. Que ele escolhesse. Ele estaria agradando a Deus. Estaria em obediência a Deus. Porém tinha uma opção. Para ele desagradar a Deus. E assim é na nossa vida. Sempre. Em qualquer situação. Circunstância. Momento da tua vida. Que você está vivendo. Tomem cuidado. Porque sempre vai ter alguma coisa. Que se você não escolher bem. Você vai estar desagradando a Deus. Desagradando aquilo que ele. Determinou para você. Diante daquilo que ele. Diz para você. O que é o melhor para a tua vida. Porque é isso que nós aprendemos com Deus. Ele tem um plano perfeito para nós. A palavra de Deus. Que tanto nos guia. São tantos ensinamentos. Para nós vivemos de acordo com ela. Agradando a Deus. Porém. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Assim como Adão e Eva não estavam sozinhos. E lá estava a serpente. A qual nós sabemos que é Satanás. Porque em Apocalipse diz. Quando se refere a ele. O chama de antiga serpente. Então o inimigo estava lá. Com aquele objetivo. Que sempre é o objetivo. Sempre vai ser o objetivo dele. Que é roubar. Matar. E destruir. E não se engane. Ele está de olho em você. Procurando. Uma brecha. Procurando uma falha. Uma maneira. De roubar. A tua alegria. De destruir a tua vida. E de te matar. Se possível. De repente matar. Espiritualmente. Que é a morte eterna. A palavra de Deus diz. O inimigo sim. Ele está ao de redor. Procurando a quem possa tragar. E nós devemos estar alerta. Então o inimigo. Ele usa essa estratégia. Ele começou de uma maneira sutil. Apenas. Com a troca das palavras. Que ele fez. A serpente. Com Eva. Ele conseguiu fazer Eva. Refletir. Começar a duvidar. Da bondade de Deus. Duvidar da palavra de Deus. Do amor de Deus. Na vida deles. Porque Deus falou. Vocês. Comam livremente. De todas as árvores. Mas apenas. De uma. Da árvore. Do conhecimento. Do bem e do mal. Não como. E aí. Como que o inimigo chegou. Para Eva. Ele diz lá no versículo. Primeiro do capítulo 3. Foi isto mesmo que Deus disse. Não comam de nenhum fruto. Das árvores do jardim. Ou seja. Deus. Ele começa dando a ordem. Falando. Coma livremente. E o diabo. Ele já chega. Falando. Quer dizer que Deus falou. Não coma. De todas as árvores. Dá para perceber. Deus. Ele fez uma afirmativa. Vejam. Vocês estão livres. Comam. De todas as árvores. O inimigo já chegou. Ah. Quer dizer que vocês. Não podem comer. De todas. Ele vem. Distorcendo. A palavra de Deus. Ele vem. Distorcendo. Um mandamento. Tão maravilhoso. Uma ordem. Uma bênção. Na vida de Adão. E Eva. E ele pode estar querendo fazer isso na tua vida também. Diante de algo tão maravilhoso. Que Deus pode ter concedido na tua vida. Abençoado. A tua vida. A tua família. O teu trabalho. Mas o inimigo. Ele vai fazer de tudo. Para distorcer isso. E transformar. Bênção. E maldição. Porque esse. É o papel do diabo. Ele vem para destruir. Ele vem destruir toda a natureza que Deus criou. Fazer. Trazer significados. Significados. Malignos. Maldosos. Diante das coisas tão boas. Que Deus criou. E nos concedeu. E aí nós vamos seguindo adiante. O inimigo. Ele começa então trazer dúvida. Para Eva. A respeito da justiça de Deus. Porque Deus falou. Certamente. No dia em que comerem dessa árvore. Certamente vocês morrerão. E aí. A serpente. Vai já. Declara. Justamente o contrário. Ela diz. Certamente. Não morrerão. Mas o diabo. Ele sabia. Muito bem. Do que Deus estava falando. Porque a morte. Que Deus determinou. Para Adão e Eva. Não era uma morte. Física. Carnal. Mas era a morte. Espiritual. O que de fato. Aconteceu. Quando Adão e Eva. Comeram daquele fruto. Eles morreram. Espiritualmente. E é por isso. Que eu e você. Hoje. Precisamos. Do sangue de Jesus Cristo. E nós precisamos. Morrer. Para nascer de novo. Nascendo espiritualmente. Ligados a Deus. Aleluia. Mas o inimigo. Ele vai estar o tempo todo. Querendo distorcer essas coisas. Então não se engane. Adão e Eva morreram espiritualmente. E o diabo sabia. Do que Deus estava falando. Mas o diabo veio. Trazer outra ideia. Na cabeça de Eva. E falou. Certamente. Vocês não morrerão. E ainda ficou tentando. Vocês vão ser como Deus. Vocês vão conhecer. Por isso que Deus não quer que você coma. Então nós devemos tomar cuidado. Na nossa vida igreja. Porque o inimigo. Ele vem tentando. Distorcer. A verdade de Deus. Nessas questões. Como a justiça. Que eu já falei aqui. Aquilo que Deus determina. Para mim. Para você. Aquilo que Deus determina. Através da palavra dele. A respeito do pecado. Que é tão claro. Que diz na palavra de Deus. Que o salário do pecado. É a morte. Mas o inimigo. Ele fica tentando. Ele fica falando. Ele fica martelando. Na cabeça. Do povo. Na cabeça do mundo. Na cabeça de. Diante de outras religiões. E infelizmente. Tem entrado até dentro de igrejas. Dizendo que. Essa justiça de Deus. Não é totalmente verdade. Mas esse é o papel do diabo. Ele está fazendo. O que ele tem que fazer. Agora nós é que temos que fazer. A vontade de Deus. E repreender o inimigo. O que a palavra de Deus diz? Resistir. Ao diabo. E ele fugirá de vós. Quando a tentação vem. Não é para a gente falar. Ai Deus. Já era. Cai. Deus permite a tentação. Mas para nos testar. Para nos provar. E para ele poder dizer para o diabo. Está vendo? Eu sabia que você podia tentar aquele lá. E ele não ia cair. Sabia que você podia tentar aquela minha filha lá. E ela não ia cair. A tentação serve para você ser provado perante Deus. Para você resistir ao diabo. E ele fugir de você. Você tem essa autoridade diante de você aí. Aleluia. Diga amém se você crer. Aleluia. Louvado seja o Senhor. E o diabo ele fica inventando mentiras. E mentiras a respeito da salvação. Ele tenta colocar na cabeça do mundo. Que todos os caminhos levam a Deus. Totalmente contrário. Que a palavra de Deus diz. O que o próprio Senhor Jesus falou. Eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. A salvação. Somente por Jesus. Não há outro caminho. Não se engane. Outra coisa que o inimigo tenta. Nos confundir. Torcer. Distorcer. É a respeito do próprio pecado. Ele tenta dizer que certas coisas que tão claramente sempre foram pecados. Sempre foram pecados na palavra. Perante o que Jesus ensinou. Os seus discípulos. O que está na Bíblia. E aí. Vêm pessoas. Usadas pelo diabo. Para dizer que isso não é pecado. Que isso aí não. Não tem problema. Que Deus. Ele. Entende. Ele vai. Cuidado igreja. O diabo. Ele vai tentar distorcer. Até a respeito da morte. A respeito do que vem. Depois da morte. Tem pessoas que não acreditam. Que existe vida após a morte. Que o diabo consegue. Imputar na cabeça de muita gente. Que o mundo inteiro é um acaso. É uma explosão do Big Bang. E tudo isso aqui é puro acaso. Tudo se criou do nada. Do além. Na sorte. E depois tudo vai voltar. Para a estaca zero. Virar pó. E acaba por aí. Mas esse é o papel do diabo. O seu papel. É buscar a palavra de Deus. E viver conforme o que Deus tem para a tua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E esse foi o foco do diabo. Esse foi o foco do diabo. Com Adão e Eva. E é uma estratégia. Que Deus está nos trazendo aqui. Para alertar a mim. Alertar a você. Que o diabo. Por mais que ele tenha a sua inteligência. Suas estratégias. Ele usa até hoje. Essa estratégia tão antiga. De mais de seis mil anos. Ele continua tentando usar na minha vida. E na tua vida. Que é fazer eu e você. Tirarmos o foco. Daquilo que realmente importa na nossa vida. Porque se nós pararmos para pensar. Adão e Eva. Eu volto a martelar isso. Eles tinham todas as árvores do jardim à disposição. Todas. Todas. Exceto uma. Mas o diabo fez questão. De trazer o foco deles. E fazer eles se focarem. Naquilo lá. Que era o errado. Que era o pecado. Que era o que na vontade do diabo. Ele queria que eles fizessem. Para desagradar a Deus. E eu quero dizer para você. Quantas coisas você tem na tua vida. De bom. Para você fazer. Para Deus. Quantas coisas você pode fazer. Usando seus dons e talentos. Aquilo que Deus. Depositou na tua vida. Você pode usar isso de volta. Para adorar a Deus. Para exaltar a Deus. Engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas devido às vezes. A nós darmos ouvidos ao diabo. Nós. Pendemos o nosso foco. Justamente. Para aquilo que desagrada a Deus. E isso se aplica na nossa vida. Com nossos irmãos. Quantas coisas boas. Nós temos para fazer para o próximo. Aqui na igreja. Quanta coisa boa. Você pode fazer para o teu próximo. Pessoas necessitadas. Pessoas que às vezes. Só precisam de um abraço. Pessoas que às vezes. Só precisam de uma palavra tua. De você. Compartilhar. Com a pessoa. Aquilo que você. Leu na sua casa. De manhã. Um versículo. Uma palavra de Deus. Aquilo que Deus. Falou com você. Mas o diabo. Ele vai insistir na tua vida. Para você se focar. Naquilo. Que o teu irmão tem. Que é um defeito dele. Que te irrita. Aí você olha para aquele irmão. Você só vai ver o defeito dele. Ou seja. Está o jardim inteiro. Daquela pessoa. Está aqui ó. Meu irmão. Ele é. Da cabeça aos pés. E o Bruno é grande. Ele tem muito conteúdo. Amém Bruno. É um jardim grande. Glória a Deus. Bênção. Aí o Bruno tem um defeito. Não sei qual é o seu defeito Bruno. Glória a Deus. O que que é? Tem vários. Glória a Deus. Quem não tem defeito. Fala aí. Levanta a mão. Quem não tem defeito. Seja honesto. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abaixar minha mão. Porque eu não tenho. Senão já iam falar né. Aí eu vou olhar para o Bruno. E vou olhar só para o defeito dele. Ele tem um milhão de árvores. De frutos bons. Mas eu vou olhar. Aquele ali. Que o diabo. Pega meu olho. E vai focar. E falar. Olha ali isso. Olha aquilo ali. Aí eu vou ficar com raiva do Bruno. Não vou olhar para ele. Vou tratá-lo mal. Ele vai vir falar. Como eu vou virar o rosto. Fingir que não vi. Repreenda o inimigo na tua vida. Repreenda o inimigo na tua vida. Nós repreendemos o inimigo na nossa igreja. Em nosso meio. Na nossa família. Glória a Deus. Aleluia. Igreja. A nossa vida é assim. Nós temos tanta coisa boa para fazermos para Deus. Tantas coisas boas para fazer para o próximo. Tantas coisas boas para fazer para nós mesmos. Para o nosso bem. Para edificar a nossa vida. Momentos que a gente pode ter com a palavra de Deus. Orando e clamando ao Espírito Santo. Para nos revelar coisas novas. Alimentarmos da palavra de Deus. Momentos que nós podemos adorar o Senhor Jesus. No nosso particular. No nosso íntimo com Ele. Mas o inimigo vai vir. E vai tentar você. Para fazer você focar nos seus problemas. Para fazer você focar nos defeitos do teu próximo. Para fazer você focar nos defeitos da igreja. E aí. Você está ouvindo o diabo. Ao invés de ouvir a Deus. Defeito existe. Existe em mim. Existe em você. Existe na igreja. Porque a igreja é feita por pessoas. Como nós. Existe no mundo. No Brasil. Existe em todo lugar. Mas eu te garanto. Que você tem muito mais coisa boa. Para observar na tua vida. Do que coisa ruim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E se você só está vendo coisa ruim. Cuidado. Porque é o inimigo falando no teu ouvido. E distraindo o teu foco. Mas é por isso que Deus está falando com você. Ele está trazendo de volta. Ele está virando teu rosto. Meu filho. Olha para cá. Olha para o outro lado. Olha ali. Tanta coisa que eu fiz na tua vida. Olha. Tanta bênção que eu tenho derramado no teu lar. Na tua casa. Nos teus familiares. O teu emprego. O teu trabalho. Aleluia. Aleluia. Vejam as coisas boas. Se foquem naquilo que Deus te deu. De bênção. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa estratégia é velha. Que o inimigo usa. Você vai cair nisso? Diga não. Amém. Mais uma vez para o diabo ouvir. Não. Sai Satanás. Eu não caio nessa mais. Glória a Deus. E o que era o foco então? Qual que era o foco que o diabo conseguiu distrair Eva e Adão. Adão e Eva. Naquele momento. A única coisa que Deus queria deles era. Obediência. Diga. Obediência. Deus só queria obediência. Deus não entrou no detalhe do que que ia acontecer se eles comessem aquele fruto. Se aquele fruto era bom. Se era ruim. Se ia trazer conhecimento para eles ou não. Se era azedo. Se era amargo. Se era doce. Se tinha fiapinho que ia grudar no dente. Deus não entrou em nada disso. Só falou. Não coma. Aí a serpente começa. A falar. Não. Façam isso. Porque vocês vão ser como Deus. Porque vocês vão conhecer o bem ou o mal. Vocês não vão morrer. Mas a única coisa que Deus queria. Era a obediência deles. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quer saber se mudou alguma coisa? Não mudou. Jesus ele disse. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Esse é o que me ama. Quem ama o Senhor Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Então se você ama a Deus. Você tem os mandamentos do Senhor. E você os obedece. Amém. É Jesus que está falando isso aqui. Não mudou a história. Só que o diabo ele vai ficar falando para você mudar o seu foco. Ele vai tentar fazer você desobedecer. Sem você perceber que na verdade. Você está se focando em outras coisas. E isso está te fazendo desobedecer a Deus. Quais são os mandamentos do Senhor Jesus? Ele resumiu tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus de todo o seu entendimento. De toda a sua força. De toda a sua alma. E amar o teu próximo como o Senhor Jesus mesmo. Nos amou. Glória a Deus. Jesus ele quer. Ele continua querendo de mim. De você a obediência. Romano 6.16 e 18 diz. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém. Para lhe obedecer como escravos. Tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravos do pecado que leva a morte. Ou da obediência que leva a justiça. Mas graças a Deus. Porque embora vocês tenham sido escravos do pecado. Passaram a obedecer de coração. A forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado. E tornaram-se escravos da justiça. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia. É isso que Deus tem para nós. Primeira João 2.3 e 4 diz. Sabemos que o conhecemos. E obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz. Eu o conheço. Mas não obedece aos seus mandamentos. É mentiroso. E a verdade não está nele. Isso é a palavra de Deus. Primeira João. Leia em casa depois. Primeira João. Um livro tão pequeno. Mas abençoa tanto a tua vida. Jesus ele quer de nós a nossa obediência. Porque a obediência gera a vida. E o pecado gera a morte. O inimigo ele vai estar o tempo todo rodando a tua vida. Soprando no teu ouvido. Tentando fazer você virar os olhos. Para o defeito. Para o pecado. Para as tentações. Aleluia. Mas repreenda. Resista ao diabo. E ele vai fugir de você. Deus tem muita coisa boa. Que já está ao teu redor. E ele quer te mostrar. Ele quer fazer você voltar os seus olhos. Para as bênçãos que ele tem derramado na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem pode levantar sua mão e declarar. Eu sou muito abençoado por Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Sai diabo. Aleluia. Mais uma palavra. Vamos ler isso aqui. Efésios capítulo 5. Convido você a abrir sua Bíblia. Efésios. No capítulo 5. A partir do versículo 1. O que essa carta de Paulo diz. Portanto. Sejam imitadores de Deus. Como filhos amados. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou por nós. Como oferta e sacrifício de aroma. Agradável a Deus. Entre vocês. Não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Nem sequer menção. Pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade. Nem conversas tolas. Ixi. Deus está falando a igreja. Glória a Deus. Não haja obscenidade. Nem conversas tolas. Nem gracejos imorais. O Senhor Jesus repreende. Que são inconvenientes. Mas ao invés disso. Ações de graças. Porque vocês podem estar certos. Disso. Nenhum imoral. Ou impuro. Ou ganancioso. Que é idólatra. Tem herança. No reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane. Com palavras tolas. De quem que está falando aqui? Do diabo. Nossa luta. Nossa luta não é contra a carne. Nem contra a sangue. Mas contra principados e potestades. Então diante de qualquer pessoa. Que te fale alguma coisa. Ainda assim você tem que saber. Que por trás dela tem um inimigo. É ele que vem através de algumas pessoas usar. Para tentar te enganar. E você repreende. Porque a palavra de Deus diz. Ninguém os engane com palavras tolas. Pois é por causa dessas coisas. Que a ira de Deus. Vem sobre os que vivem. Na desobediência. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então igreja. Aquela inocência. Que Adão e Eva tinham. Onde eles estavam nus. E nem sabiam. Não tinham maldade nenhuma. Aquilo lá não existe mais. Infelizmente. Eu e você. Não temos mais essa inocência. Crianças. Pequenas. Com a certa idade. Já começam. A saber que tem alguma coisa estranha. Se ficarem nus. E vão sentir vergonha. Porque não existe mais inocência. Inocência. Ou seja. Não existe mais desculpa. Na tua vida. Você já conhece a palavra. Você conhece a verdade. A Bíblia está aqui. O Espírito Santo de Deus. Está aqui. E Ele está em você. Se você. Aceitou o Senhor Jesus. Rendeu a sua vida para Ele. Aleluia. E você tem o Espírito Santo de Deus. O tempo todo. Para você clamar a Ele. E Ele te trazer discernimento. Entenimento. Na palavra. Para Ele te mostrar. A vontade de Deus. Na tua vida. Aleluia. Porque não somos mais. Inocentes. Quanto ao bem e ao mal. Eles existem. E nós sabemos. E outra coisa que o inimigo tem tentado. É tentado mudar. O que é bom. E o que é ruim. Já falei isso aqui. Às vezes pela mídia. Através de filmes. O inimigo fica tentando fazer com que as coisas ruins. Sejam boazinhas. Sejam bonzinhos. Presta atenção em filmes e desenhos animados. Que as crianças assistem. Eu citei aqui o caso da Malévola. Aquele filme. Que é da Bela Adormecida. No final das contas. O pai da Bela Adormecida. É o cara ruim. O príncipe tenta dar o beijo. De amor. Não acorda. Não tira o feitiço. E ela. O feitiço é quebrado através do beijo da bruxa. Porque o verdadeiro amor estava nela. E aí você pensa que isso não. Não significa nada. Mas eu como formação de publicitário. Eu sei. Que informações como essa. Elas vão no inconsciente da nossa vida. Da nossa mente. Então o inimigo ele fica tentando mudar. Tudo que é bom. Ele quer fazer com que seja ruim. E tudo que é ruim. Ele fica querendo fazer com que seja. Bom. Acho que é isso que eu quis dizer. Vocês entenderam. Tudo que é ruim. Ele quer fazer bom. E tudo que é bom. Ele quer fazer ruim. Mas glória a Deus. Que nós temos o Espírito Santo. O discernimento. Para estarmos alerta. Atento. E não ser levado. Por ensinamentos errados. Contrários a palavra de Deus. E por isso. Nós vamos permanecer. Uma igreja pura. Uma noiva santa. Como o Senhor Jesus deseja. E Ele vai encontrar. Quando Ele vier nos buscar. Oh glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para nós encerramos. Eu quero chamar a tua atenção para isso. Procure liberar perdão. Não perca tempo com coisas como essa. Procure amar o teu irmão e a tua irmã. De todo o teu coração. Como o Senhor Jesus te ama. Ele se entregou. Morreu por você. É isso que Ele espera. De você. Quanto ao teu irmão. Você tem. O Espírito Santo. Gálatas 5. 21 e 22. Os nove. Aspectos. Do fruto do Espírito Santo. Você tem. Direito a tudo isso. Tudo está disponível para você. Para você ter. Amor. Alegria. Paz. Longa animidade. Bondade. Mansidão. Domínio próprio. É para você ser um pacificador. É para você ser uma pessoa alegre em todo o tempo. É para você ter domínio próprio. Diante de qualquer situação. E ao invés do inimigo ver você reagindo como ele gosta. Ele vai quebrar a cara. Porque a hora que ele coloca você numa situação. Que ele sabe que era para você estourar. Você mostra a sua paz. A sua mansidão. O seu domínio próprio. E você testemunha o poder de Deus na tua vida. O Espírito Santo dentro de você. E eu te digo. Esse Espírito Santo. Ele não é um Espírito Santo morto. Mas é um Espírito vivo dentro de você. Para gerar esses frutos na nossa vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Convido você a colocar-se de pé. Gostaria de finalizar. Com 1 João. Capítulo 3. Versículo 7 a 9. Filhinhos. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado. É do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso. O Filho de Deus. Jesus Cristo. Se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Na minha vida e na tua vida. Dê um glória a Deus. Todo aquele que é nascido de Deus. Não pratica o pecado. Porque a semente de Deus. Permanece nele. E ele não pode estar no pecado. Porque é nascido de Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. O diabo quer que você se foque naquilo que desagrada a Deus. Faça o contrário. Faça o contrário na tua vida. E foque-se totalmente naquilo que agrada a Deus. Que é a maioria das coisas que estão ao teu redor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Aleluia. Aleluia. Pai querido. Deus maravilhoso. Muito obrigado Senhor. Pelo teu infinito amor em nossas vidas. Pela tua graça. Pela tua misericórdia. Tua compaixão Senhor. Deus eu te agradeço. Por cada irmão e irmã aqui presente Senhor. Cada um dos teus filhos e filhas. Teus filhos e 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 filhos. Ó Pai muito obrigado Deus. Porque o Senhor nos ama tanto e nos trouxe essa palavra Pai. Aleluia. E nós repreendemos em nossas vidas Senhor. Nós não vamos Pai. Dar ouvidos ao inimigo. Nós repreendemos Senhor. Toda essa voz maligna Pai. E nós vamos focar os nossos olhos em Ti. Nós vamos nos focar em tudo que Te agrada Pai. Nós vamos Senhor dedicar nossa vida. Para fazer o bem a Ti. Para fazer o bem ao próximo. Para fazer o bem a nós mesmos Senhor. Em nome de Jesus Senhor. Nós repreendemos Pai. O maligno Deus. Aleluia Pai. Ó Senhor. Venha nos encher com Teu Espírito Santo Pai. Aqui nessa noite Deus. Derrama Pai. Flui Senhor. Rios de água viva. Fluindo. Correndo. Em cada um dos nossos corações Senhor. Nós precisamos. E queremos. Transbordar Pai. Da Tua presença. Aleluia. Da Tua glória. Da Tua essência Senhor. E dar frutos Pai. Por onde andarmos Senhor. Que sejamos sal na terra. Luz neste mundo. Que sejamos Pai. Testemunhos vivos. Do Teu amor. E do Teu poder Pai. E nós vamos resistir ao Diabo. E Ele. É que vai fugir de nós. Vai fugir de nossas vidas. Porque. Aleluia. Maior. É o que está em nós. Do que. O que está. No mundo. Louvado. Seja. O nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aplauda bem forte. Glória a Deus. Quero convidar você. Aleluia. A cantar essa canção. Aleluia. Adora o Senhor. Louve o Senhor. Aproveite. Comece a se focar naquilo que agrada a Deus. Aqui. Estou. Volto a Ti. Meu coração. És Deus. Te amo. Sei que tenho o Teu perdão. Eu vou viver tudo o que Tu tens pra mim. Eu vou viver um avivamento aqui. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti. Manifesto o Teu poder. Eis o Teu povo aqui. Rendido. Vem. Com o Teu povo. Vem. Vem se revelar a nós. Deus. Eu vou viver tudo o que Tu tens pra mim. Eu vou viver um avivamento aqui Queremos mais destino Aleluia, mãe, peço o teu povo Peço o teu povo aqui Perdido, como teu povo vê Vai se revelar a nós, Senhor Queremos mais destino A intenção de eu poder ter